Chegamos galera! Oi nós aqui, Travês, tudo bem? De novo pra animar a sua terça-feira com os comentários do dia dos gloriosos Celso Cardoso e Chico Lange, Chico Lange, querido. Nossa, às vezes eu acho que você vai errar. Eu não, nunca, que nunca a gente erra. Às vezes eu acho. Mas a torcida do Palmeiras faz questão de errar, né? Ah, mas é bonita essa homenagem. É, mas não, é linda, eu agradeço muito e mando um beijo pra mãe de todos eles. Isso mesmo, né? E olha gente, os quatro grandes clubes paulistas entram em campo amanhã. Então, você já sabe que hoje tem muita informação aqui no programa. E, claro, né, o Santos vai tentar manter a boa fase, enquanto o São Paulo busca se recuperar da derrota do final de semana. Já o Palmeiras renovou o contrato de um importante titular do time do Abel Ferreira. Você vai saber quem é já, já. E no Corinthians, o Chico Lange, Vitor Pereira anunciou a lista de relacionados com muitas novidades. Ah, e hoje tem também, sabe o quê? Hoje tem também momento velocidade. Ó, cadê o Manu? Olha ele chegando, o Rodrigo tá chegando ali, já tá espaçando no carro. Aqui no braço, ó, no braço. Eu gosto da época do Fittipaldi, porque ele ficava assim, no braço, levando, né? Levando os carros no braço. Não, no braço. Fazendo curva no braço, tudo no braço. Então, vocês fiquem com a gente, porque a gente vai num pé e volta no outro, depois das dicas. Tamo na área. Amanhã, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro pra enfrentar o Flamengo. Esse é um duelo que tá cercado de rivalidade, claro. E nossa enquete do dia tá em cima desse jogão no Maracanã. Quem tem o melhor elenco atualmente? O Flamengo ou o Palmeiras? Mas é só você votar lá no site gazetesportiva.com, Celso Cardoso. Time Flamengo, elenco Palmeiras. Time, o Flamengo. Em campo, o Flamengo. E o conjunto? Elenco Palmeiras. E você, Chicão? Eu acho que o que tem mais time é o Flamengo. O Flamengo tá muito melhor que o Palmeiras, inclusive em termos de elenco. Inclusive em termos de treinador. Nossa, eu não concordo com você. Você parou um pouco pra pensar e você observar bem o jogo passado entre Flamengo e São Paulo, você vê que o Paulo Souza, ele já começou a introduzir certos conceitos diferentes. Diferentes. E esses conceitos diferentes estão começando a encaixar no Flamengo. Foi um jogo bom, Chico. Mas foi um jogo bom, o Flamengo tava perdendo um monte de jogo. Vocês vêm falar do Flamengo? Não, vocês não. Você tá falando. Time do Flamengo. Calma, gente. E ele falou que o Paulo Souza é melhor que o Abel. Eu tô dizendo, não, eu não falei isso. Você entendeu errado. Eu tô dizendo o seguinte. O Paulo Souza começou a introduzir conceitos dentro do Flamengo que vão dar muito certo. Você falou assim, que o Palmeiras, o Flamengo tem elenco melhor e técnico melhor. E técnico melhor. Então. Porque ele veio com novidades. O nosso querido Abel Ferreira é campeão, ganhou aí duas libertadores, o que deu um peso maior pra ele. Mas ele não trouxe novidade nenhuma pro Palmeiras. Quando ele veio, ele fez... Não, só duas libertadoras. Não, mas isso não é questão de novidade. Ele retrancou o time e jogou no concreto. Não, mas agora ele tá fazendo várias coisas diferentes. E agora o Palmeiras tá ficando óbvio demais e todo time que pega o Palmeiras, que tem um pouco de organização, engrossa pro Palmeiras. Exatamente por isso. Ele quer mostrar alguma coisa que ele não sabe. Ele não tem de onde tirar. Ele não sabe jogar no ataque. Esse é o problema do Abel Ferreira. Então o que você votou, afinal? Qual que é a pergunta dessa enquete? A enquete é quem tem melhor elenco. Não. Melhor elenco, Flamengo. Não, quem tem melhor... Elenco. Elenco. Eu digo que melhor técnico, melhor elenco e melhor time tem o Palmeiras. Eu digo que melhor elenco e melhor técnico tem o Palmeiras, melhor time tem o Flamengo. Imagina, o time do Palmeiras é muito melhor. Muito melhor. Vai rolar amanhã quem é melhor? Você, ó, o senhor é o tempo da razão, né? Vai rolar quem é melhor. E amanhã o que é melhor vocês vão saber. Ele vivia falando isso pelos corredores. Se bem que no mesa deu o Palmeiras, melhor time. Então, veremos, veremos. Aguardem, aguardem. 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 Bom, então é o seguinte, ó. Vamos lá, que não tem tempo a perder. Direto pra redação, José Paz tá lá. José Paz, tá dormindo melhor, meu querido? Como é que estão as suas noites com o Baby Tel? Já, já tem o Santos tá lá em Curitiba, né? Pro jogo de amanhã. Conta pra nós as novidades. Fala, Ami. Beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Em relação ao Tel, tudo segue na mesma, sem novidades, sem dormir. Já em relação ao Santos, temos novidades, sim. O Santos que se reapresentou ontem, depois da vitória do último domingo pra cima do Curitiba, lá na Vila Belmiro. 2x1, primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Os titulares fizeram aquele famoso regenerativo, já os reservas foram pra campo. Ricardo Goulart treinou forte, treinou firme, deve ser titular amanhã contra o Curitiba, lá pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, jogo de ida, da terceira fase dessa competição. Ele que foi poupado no Campeonato Brasileiro. O Santos que viajou ontem lá pro Paraná, pra Curitiba, já treinou no CT do Caju, CT do Atlético Paraná. Esse Camacho é o único desfalque porque foi expulso contra o Fluminense do Piauí na fase anterior aí da Copa do Brasil. Então, não joga esta primeira partida. E o Fábio Ambustos vai falar agora pra você aqui no Gazeta Esportiva como que ele pretende ganhar do Curitiba, lá em Curitiba. Fala aí. Trato, não de dizer o que vou fazer para que o treinador, o rival, nós somos a roda passada previa, a colectiva previa do jogo anterior, que não jogamos sempre da mesma maneira. Intentamos trocar dependendo do que creemos que nos conviene para conseguir o resultado. É uma alternativa. A mim, o sistema que usamos é o que mais me gusta. Hoje também temos jogado 4-3-3, ou podemos jogar 4-2-3-1, ou podemos jogar 4-4-2, ou 3-4-3. Hoje temos variantes tácticas e variantes ofensivas, e variantes também defensivas, que antes não tínhamos, e temos crescido como na intensidade, na recuperação e no táctico. E, bueno, para ganhar fora, tem que fazer um grande jogo, tentar anular a eles e ser agressivos e convertir. Tá, então, Fabian Bustos, técnico do Santos. Lembrando que o Bustos, no comando do Peixão, oito jogos e só três vitórias. E essas três vitórias foram na Vila Belmiro. Então, ele tá procurando aí, buscando a primeira vitória como técnico do Santos, fora de casa. Vale lembrar, viu, Michele, que as diretorias de Santos e de Curitiba pediram para a CBF para que os dois jogos entre essas duas equipes aí, na Copa do Brasil, que eles sejam com torcida única. E o porquê disso? Ontem a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva, teve uma briga lá, um confronto entre as duas principais organizadas aí, de Santos e de Curitiba. Lá em Santos, no domingo, ali por volta das 11 horas, hora do jogo entre essas duas equipes, o campeonato brasileiro. Então, para tentar aí amenizar isso, as diretorias de Santos e de Curitiba pediram para a CBF um aval aí, para que os jogos sejam com torcida única. Agora, a aguardar, viu, Michele? Vamos ver se vai rolar ou não. O Santos, que está em busca da sua terceira vitória consecutiva, bota na tela aí, diretor, porque o Santos ganhou duas consecutivas depois de muito tempo, desde outubro do ano passado, que o Santos não ganhava dois joguinhos seguidos aí, ganhou da Universidade de Quito, lá pela Copa Sul-Americana, e agora ganhou também aí do Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. No ano passado, lá em outubro, ganhou do Fluminense e do Atlético Paranaense, jogos pelo Campeonato Brasileiro, quando o Santos estava aí brigando para não cair. E agora, se ganhar a terceira seguida, isso não acontece, Michele, desde junho do ano passado, quando o Peixão bateu Cianorte, Ceará e Cianorte, e aí o Santos ganhou três seguidas. Será que vem a terceira vitória seguida do Peixão na temporada, Michele? Eu acho que vem, hein? Vamos aguardar que amanhã a gente traz mais notícias do Santos e do Theo aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi! Beleza, José Paz, muito bom. Celso Cardoso, primeiro, o que você acha desse jogo? O que você acha também desse pedido do Curitiba de ser torcida única? É que a gente já teve problemas, né? Na vila, mostramos aqui no domingo, repercutimos, e para você minimizar o risco de ir torcedor do Santos para lá e ter o troco. A torcida do Santos armou uma emboscada para a torcida do Curitiba, segundo a polícia. Agora... Mas não foi lá dentro do estádio, foi do lado de fora, né? Sim, mas você tem o deslocamento, né? Quer dizer, você tem que ir... Imagina, você vai de Santos para Curitiba, chega lá, tem o emboscado aí te esperando, quer dizer, sabe? Então, vai evitar. Se não existe a possibilidade de você ter paz, então vamos minimizar o risco de violência. Quer dizer, é assinar o atestado de incompetência da nossa autoridade, né? Não, isso eu concordo contigo. Os caras assinam embaixo que são incompetentes de conter os ânimos animalescos... Mas aí é o pedido dos clubes, né? De uma gangue, né? É assinar embaixo, assinar embaixo... Ah, existe o PCC, vamos fazer o quê? Ah, existe gangues entre as torcidas do outro lado. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Aí, então, os clubes têm que tomar iniciativa, as federações têm que tomar iniciativa. A iniciativa é essa, é torcida única. É o que acontece em São Paulo, já vai fazer um bom tempo. E, pelo jeito, vai se espalhar pelo Brasil inteiro, porque elas não estão se pegando no estádio, como você bem lembrou. Estão se pegando pelas ruas, né? Agora, quanto à tática do Bustos, eu acho que o Bustos, ele é um treinador que não... Ele entra com uma tática, mas ele não acaba com a mesma tática. Ele adequa, né? Durante o jogo. Durante o jogo. Então, eu acho que lá ele vai jogar um pouco mais fechado, porque o Santos ganhou dois a um aqui, né? E conseguiu um bom resultado. Beleza. Olha, o técnico Rogério Senna deve manter uma base com alguns titulares na partida da Copa do Brasil. Osmar Garrafa conta agora como que o Tricolor está encarando esse torneio. Tanto isso é verdade que no torneio organizado pela Comebol, Rogério tem mandado a campo uma equipe alternativa. Com isso, ele descansa o time titular para o Brasileirão. Só que, nessa semana, a equipe do Morumbi volta a campo pela Copa do Brasil. E agora, o que fazer? Com o elenco reduzido, não resta outra alternativa. Para o jogo desse meio de semana contra o Juventude em Caxias, Senna deve levar a campo à base titular. Os motivos? Dois. Até aqui, a Copa do Brasil é o único título que ainda falta na Galeria Tricolor. E o outro é a altíssima premiação oferecida pela CBF aos participantes do torneio, a cada vez que eles avançam de etapa dentro da competição. Apesar desses dois motivos, teremos que aguardar até amanhã, antes da partida, para saber exatamente qual time Rogério vai levar a campo. O Celso, está certo encarar como prioridade o brasileiro? Então, o Rogério, ele já deixou claro, né? Ele não tem elenco para brigar pelos três. Então, a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro, terminar entre os melhores na classificação para a Libertadores América, hoje, de acordo com a distribuição das vagas, se você terminar em sétimo, você está numa Libertadores. Até o sétimo lugar? É, depende de quem vai ganhar a Libertadores, quem vai ganhar a Copa Sul-Americana, quem ganha a Copa do Brasil, mas enfim, estando ali entre os sete melhores, ele garante vai ganhar a Libertadores. Preferencialmente, fase de grupos, então tem que terminar entre os quatro melhores, cinco melhores. Então, esse é o objetivo dele. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ele vai dosando, porque você não tem a garantia de que você vai ganhar. De repente, você abre mão do brasileiro e perde também nessas competições, que é mata-mata, é imprevisível que pode acontecer, aí você não recupera mais mão do brasileiro. Então, acho que pés no chão que o Rogério está fazendo é algo muito racional e faz parte da estratégia, que a gente não está acostumado com isso. Mas ele acerta. Tá certo, Chico? Eu acho assim, acho que nenhum time do Brasil tem condição de ganhar três títulos grandes num ano só. Por exemplo, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca. Na verdade, ano passado, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Brasileiro. Ganhou o Brasileiro, mas não ganhou o Libertadores. Eu estou dizendo, esses três torneios importantes, é muito difícil o time ganhar os três. Você vai ter, numa hora lá, você vai vacilar em um. Então, o Atlético, o ano passado, ganhou o Campeonato, acho que também Mineiro, ganhou o Campeonato da Copa do... Perdeu a Copa do Brasil, aliás, ganhou a Copa do Brasil, perdeu o Libertadores e foi campeão brasileiro. Então, todo o time, não tem elenco para isso aí. E não tem perna para isso aí. É muito campeonato para pouca perna. Seguimos direto para o CCT da Barra Fundo. Osmar Garrafa traz novas informações sobre o jogo de amanhã. Boa noite, Garrafa. O que mais você tem para falar para a gente? Boa noite, Michele. Olha, ficou bem claro e evidente, até pelo que nós mostramos na reportagem, pelo que comentaram o Celso e o Chico, de que se é certo ou não, a gente não sabe, mas que o São Paulo tem uma estratégia para o ano. O Rogério Ceni, você se lembra, ele foi contratado no ano passado, quando o São Paulo estava seriamente ameaçado pelo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, veio o Rogério Ceni, com toda a história, juntamente com o Muricy, tirar o São Paulo dessa situação. Então, o São Paulo não quer passar, pelo meu entendimento, pela leitura que a gente faz do planejamento do São Paulo, o São Paulo não quer passar pelo risco de correr rebaixamento. Por isso, Campeonato Brasileiro é prioridade aqui no CCT da Barra Funda, entre o elenco e a Comissão Técnica Tricolor. Já a Copa Sul-Americana, o São Paulo vai como terceira opção. Ele tem colocado, escalado e tem obtido sucesso com o time B do São Paulo. São jogadores que não disputaram as finais do Campeonato Paulista. Mas é um time, teoricamente, competitivo, com jogadores interessantes, como Arboleda, Rigoni, Reinaldo. Agora, já na Copa do Brasil, que é um título inédito que o São Paulo ainda procura, é o único título que falta na galeria de troféus do São Paulo, e também a premiação chega e dá ao vencedor cerca de 80 milhões de reais, e ela é importante. Então, na reportagem, a gente traz que o São Paulo, e até pela convocação do Rogério Ceni para o jogo, traz que o São Paulo vai levar a campo uma equipe mista, tendo como base a equipe titular, e que ele possa, já no sábado, enfrentar o Bragantino, no Campeonato Brasileiro, lá em Bragança, com força máxima. O time para amanhã a gente não tem, mas o que a gente pode passar da relação dos convocados é que quatro jogadores que vinham atuando como titulares ficaram ali fora. O Diego Costa, o Igor Gomes, o Rafinha e o Elton. Aí você vê a reposição. Para o lugar do Diego Costa, o Arboleda. Está bem servido. O Sara entra no lugar do Igor Gomes. Está bem servido. O Igor Vinícius, na lateral direita, para o Rafinha. Aí o São Paulo me parece que perde um pouco. Não sei o que pensam o Chico e também o Celso. E o Reinaldo, pela lateral esquerda, era titular até pouco tempo. Então, a estratégia, se ela é certa ou não, mas está traçada. Brasileiro em primeiro lugar, sempre com o que tiver de melhor. Copa do Brasil numa mescla. E a Copa Sul-Americana. O São Paulo vem com esse time considerado reserva, mas que também é um time bom. Essa é a estratégia do São Paulo. A escalação do time somente amanhã, lá em Caxias do Sul. A delegação seguiu agora à tarde para a Serra Gaúcha. Michele. Beleza, Otmar Garrafa. Muito obrigada aí pelas informações, Celso. Então, o Rogério vai administrando. Vai depender muito do adversário da fase. Obviamente, se o São Paulo chegar numa fase decisiva de Copa do Brasil, ele vai aí. Ele vai colocar time titular, time mais forte. O importante é que o Rogério, ele já tem em mente o que seria o time titular numa final, por exemplo. Ele já tem os 11 titulares. Que nota você dá para o time do São Paulo? O time do São Paulo, eu dou nota 7,5. E para o elenco? Mesma coisa, 7,5. Porque são jogadores que estão ali mais ou menos no mesmo nível, mas abaixo de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians um pouco abaixo também. Mas aí, quando você vê enfrentando, e o Rogério usou muito isso para dar confiança para os jogadores, ele não sabia muito como o São Paulo ia se comportar diante de adversários mais badalados, no caso, Corinthians e Palmeiras. E o São Paulo foi bem, ganhou os dois jogos do Corinthians, ganhou um do Palmeiras, perdeu na final, é verdade, mas, sabe, mostra que o São Paulo pode ir além do que se imagina. Eu estou ouvindo o Tiago Salazar chamar, porque o Chicão vai falar muito do Coringão agora, direto do Parque São Jorge. Pronto, Salazar, você está na tela, muito boa noite. Como já era previsto, o Vitor Pereira deixou vários titulares fora dos relacionados, é isso? É isso sim, boa noite, Michele, para você e a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente comentou aqui ontem, né, muito provavelmente o Vitor Pereira vai mandar um time ali com bastante jovem, dar rodagem para quem está entrando pouco, e isso se confirmou hoje, né. O Corinthians treinou no CT Joaquim Grava, se concentrou, almoçou por lá, pegou o voo, já está em Londrina, palco do confronto dessa quarta-feira, partida das nove e meia da noite, contra a portuguesa do Rio de Janeiro, mas lembrando, o jogo vai ser no Estádio do Café, lá em Londrina, pela terceira fase da Copa do Brasil. E como que veio a lista de relacionados? A lista de relacionados, vamos dar uma olhadinha na tela? O Vitor Pereira, ele não vai poder contar com o Cantilho, que está gripado, com o João Pedro, que sentiu um desconforto na coxa, e também com o Robson Bombu, que está ainda finalizando o tratamento de uma lesão na coxa. Além deles, por opção do técnico português, foram preservados, sequer viajaram para Londrina. O Lucas Piton, o zagueiro João Vítor, o Raul Gustavo, o Maicon, Paulinho, Renato Augusto, o William, Júnior Moraes e Roger Guedes. Essa galera ficou aqui, ficou por aqui para treinar, para descansar e trabalhar focada no derby de sábado contra o Palmeiras e depois no duelo de terça-feira contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Para você ter uma noção, desses 25, foram 25 jogadores relacionados para essa viagem de Londrina pela Copa do Brasil, dos 25, 16 são formados pelas categorias de base do Corinthians. Eu rapidamente peguei a idade de cada um ali, fiz uma continha básica, somei a idade de todo mundo, dividi por 25 e a média desse grupo, a média de idade desse grupo que foi a Londrina enfrentar a Lusa Carioca é de menos de 23 anos de idade, dá mais precisamente 22,92, ou seja, é um elenco bastante jovem, dois jogadores de 17 anos, quatro jogadores de 18 anos, então apesar de ter Cássio, Gil, Fagner, Jô, alguns dos mais experientes, o Corinthians vai com uma escalação e um elenco ali com opções bastante jovens para essa primeira partida contra a portuguesa, lembrando que é só o jogo de ida, o gol fora de casa não tem mais peso de desempate, não é mais critério de desempate e hoje a tarde a CBF confirmou que o Corinthians vai enfrentar a portuguesa de novo, no duelo de volta, valendo vaga nas oitavas de final, apenas no dia 11 de maio, vai demorar um pouquinho, vai ser uma quarta-feira na Neoquímica Arena, jogo das nove e meia da noite. É um Corinthians bem jovem e difícil prever essa escalação, hein, Michele? Boa, Chico Lang, você gostou, você acha que essa tática do Vitor Pereira está correta? Está correta, porque o adversário na verdade é de quarta divisão, né, ele está jogando a divisão a série A do Rio, mas está na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, então é um adversário relativamente fraco, é a hora dele começar dar a cancha para a garotada, e o Corinthians não vai assim tão inocente para o jogo, vai jogar o Cássio, vai jogar o Fagner, vai jogar o Gil, deve jogar o Fábio Santos, foi relacionado, tal português, o meu querido Rafa, Rafa, Ramos, Rafa Ramos, também está escalado, tem o Duqueiroz, tem o Duqueiroz, tem o Mosquito, tem o Mosquito, quer dizer, não é um time assim inocente, tem esse Giovani que é meio nervosinho, o Jô foi, né, mas vai jogar, o Jô também, esse Giovani que é meio nervosinho, vai jogar bem, tem como colocar na tela os jogadores que não viajaram, que não viajaram, tem sim, vamos colocar lá, se puder colocar até, só que eu fiquei na dúvida agora, o Jô, acho que vai também, o Jô vai, o Jô vai, o Jô vai, o William que não vai, o William que não vai, o William, Renato Augusto, Paulinho não vão, esses não vão, Piton, João Vitor, o Raul Gustavo, o Roger Guedes não vai, Renato Augusto, o William, o Jô, Tirando Piton, o João Vitor e o Raul Gustavo, o Michael não vai, então, era o time que estava disputando no Campeonato Brasileiro no ano passado, sem os reforços, né, que ele falava ali que era meio de tabela, então, meio de tabela, dá pra enfrentar a portuguesa, tem um que tá gripado, outro que tá com a coxa ruim, em Londrina, em Londrina, sabe, Londrina agora vai jogar em casa, vai jogar em casa, torcida vai lá, vai apoiar, tudo, então, sabe, não vejo grandes problemas, e mesmo que aconteça o pior, porém, sem condições de reverter aqui, jogando em São Paulo. Ah, não pode perder, não pode perder. Não pode perder. Não pode ser que perca, aí você bota o time titular aqui e ganha. Ah, mas não vai perder. Não tem muito o que falar, o adversário é muito fraco, então, dá pra você fazer isso. É. É o que o Rogério Ceni tá fazendo na Sul-Americana, e tá dando certo. Isso aí. É o que todo mundo, é o que o Abel Ferreira, que vocês estão defendendo aí com unhas e dentes, tá fazendo na Libertadores, que pegou um grupo fraco. Então, ele fica, ele começa com o time e acaba com o time reserva. Geralmente é isso, né, e goleando. Tá gostando do livro, Fini? Tá lendo o livro, não tá? Depois você faz uma resenha pra gente, ou pega um trecho interessante do livro, alguma coisa. Do Corinthians? Ele tá lendo o livro do Abel Ferreira, o Fini. Olha, o Palmeiras festejou o segundo título da Copa Libertadores no Maracanã contra o Santos, mas o retrospecto recente geral no tradicional estádio do Rio de Janeiro não é tão bom. Então, dá uma olhadinha nessa reportagem do Silvestre. jogar no Maracanã não tem sido muito agradável para o Palmeiras, não. Dos últimos oito jogos disputados pelo Verdão, naquele que já foi chamado de o maior do mundo, o Palestra empatou dois contra o Flamengo no Brasileiro de 2018 e diante do Fluminense em 2020. e perdeu cinco vezes. Três para o Tricolor das Laranjeiras e outras duas para o Clube da Gávea. Atuar no principal palco, o Carioca não tem sido o mesmo mole para o Alviverde Paulista. Missão complicadíssima para o time de Abel Ferreira, que ainda não venceu no atual campeonato brasileiro. num Maracanã lotado, fervendo e com o Flamengo embalado pela vitória sobre o São Paulo, então já viu, né? Agora, por que não puxar pela memória outras situações interessantes pelo ponto de vista palestrino? O único triunfo do Palmeiras nesse período de vacas magras no Maracanã, convenhamos, não dá para chutar para escanteio também. 1 a 0 em cima do Peixe na decisão da Liberta 2020, o B da América para o Palmeiras. E no duelo mais recente entre Verdão e Mengo, adversários desta quarta-feira deu Verdão em Campo Neutro. Verdade, Montevidéu, Estádio Centenário, tudo bem, mas foi só o tri da América Palmeirense. 1, 2, 3, tri. Ou seja, números e estatísticas são importantes, claro. Torcida a favor, mando de campo, idem. Mas cada jogo é um jogo, seja lá aonde for. Fantasma assustando o porquinho. Vamos em contato direto com o Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Como que está o clima aí para o jogão de amanhã? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Por aqui, tudo tranquilo. O Palmeiras treinou de manhã na Academia, já se mandou para o Rio de Janeiro. Amanhã tem jogaço no Maracalotado contra o Flamengo. nenhum probleminha de saúde, exceto pelo zagueiro Luan, que continua na transição de uma grave lesão muscular, distensão na coxa. No mais, ao que parece, o Abel pode escolher a força máxima para encarar o Mengo amanhã. Eu acho que é o que ele fará. E no meu entendimento, Michele, a espinha dorsal ou o onze titular hoje do Palmeiras é o Everton, o Marcos Rocha, o Gomes, o Murilo e o Piqueires, o Danilo, o Zé Rafael e o Veiga, o Dudu, o Rony e o Gustavo Scarpa. Mas tem correndo por fora o Gabriel Verão, o Rafael Navarro. Aguardemos um pouquinho. Vamos chamar para a roda para essa conversa o lateral direito Marcos Rocha, que não minimiza, não a importância do grande jogo de amanhã. Tem muito jogador, treinador que dá uma esvaziada, joga a responsabilidade para o outro lado, diz que é só mais um jogo. O Marcos Rocha bateu no peito, assumiu a responsa e está pronto para o embate. É ter tranquilidade, né? Fizemos um bom jogo contra o Goiás, criamos bastante, mas a bola pecou mais uma vez em não entrar, né? A equipe está trabalhando bem, está tranquila. É lógico que é bom vencer rápido, é bom já começar a somar pontos para a gente não distanciar muito dos primeiros colocados e de equipes que são favoritas a brigar pelo título. É um jogo importante contra o Flamengo, o Flamengo machucado pela Libertadores. A gente sabe que vai ser um jogo de muita pressão, de muita intensidade. O torcedor vai fazer a festa, vai lá para apoiar a equipe deles, mas nós, pela maturidade, pelo equilíbrio que a nossa equipe adquiriu nesses últimos anos, temos certeza que a gente tem que colocar o nosso jogo em prática, fazer o melhor para que o Palmeiras tenha um bom desempenho, vamos buscar a vitória, mesmo sendo fora de casa, sem o apoio do nosso torcedor dentro do estádio, mas Palmeiras e Flamengo que nos últimos anos virou clássico, um jogo importantíssimo, onde a gente precisa começar a pontuar e seria muito bom começar diante do Flamengo. Virou clássico também não, Marcos Rocha, já é clássico há muito tempo, agora o Garrafa fica aqui fazendo bullying, tentando me tirar da concentração, não vai conseguir, Osmar Garrafa. Já já eu volto para falar mais com o Marcos Rocha que renovou o contrato com o Verdão Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, fala aí, Celso. Jogar no Maracanã hoje contra o Flamengo é difícil para qualquer um, sabe? O Flamengo hoje é o time a ser batido, assim como vencendo o Palmeiras, essa rivalidade ela faz sentido porque desde 2016 Palmeiras e Flamengo vêm brigando ali pela hegemonia do futebol brasileiro com muita troca de rusgas e farpas nos bastidores, não vai ser diferente. Fizeram inclusive a última final de Libertadores. É. O Flamengo era favoritíssimo, o Palmeiras ganhou do Flamengo, quer dizer então tem uma rivalidade desde o Cheirinho, né, lá em 2016. Não vai cantar música. Eu não lembro qual que é a música, você acredita? Não, então deixa quieto. Fala, é o seguinte, eu acho que vou falar do Marcos Rocha antes de falar do clássico, que o clássico a gente pode comentar amanhã, né. Eu acho assim, é um clássico evidente, faz tempo que é um clássico, Palmeiras e Flamengo e acrescento aí também Palmeiras e Atlético, Flamengo e Atlético que são as três melhores equipes dos últimos três anos. Mas eu digo o seguinte, o Marcos Rocha, o Palmeiras fez muito bem de renovar o contrato dele porque ele é um lateral na minha opinião muito útil, muito útil ao elenco. E a grande jogada do Marcos Rocha... A gente vai falar isso daqui a pouco do Marcos Rocha. Mas a grande jogada do Marcos Rocha não foi pelo Palmeiras. Depois quando a gente voltar a falar do Marcos Rocha, eu conto qual foi a grande jogada da carreira do Marcos Rocha. Beleza, agora, sabe o que é hora agora? Agora é hora de acelerar e saber tudo que está rolando nas pistas do Brasil. Ele chegou! Roda a vinheta! Momento Velocidade! Momento Velocidade! Oferecimento Feirão e Carros. Para cada momento, a melhor opção. Vem pro Feirão! Muito boa noite, Rodrigo França. Seja bem-vindo aqui ao nosso Gazeta Esportiva. Ro, mais uma vez, nesse domingo, tem Fórmula 1 e a Ferrari vai correr em casa. Como que vai ser? Exatamente. Boa noite, Michelle, Celso, Chico. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Realmente, vai ser corrida na casa da Ferrari no circuito de Imola, onde os fãs italianos devem lotar as arquibancadas, claro, torcendo por uma vitória da Ferrari, os tifose. E o Charles Leclerc lidera o Mundial. E esse é um circuito onde o Max Verstappen da Red Bull tem tudo para reagir. E é bom que ele faça isso mesmo, porque ele já abandonou duas corridas e não pode mais se dar ao luxo de ver a Ferrari escapar na liderança. É muito raro que um piloto que já perdeu duas corridas logo no começo seja campeão. Então vamos ver. E o final de abril também é de muita velocidade nos Estados Unidos, onde temos um piloto representando o Brasil nas categorias de base, o Kiko Porto, que é um jovem talento pernambucano, que é o atual campeão da USF 2000. Ele corre na divisão de base da Indy e terá provas decisivas nessas próximas semanas e estava treinando e parou o treino para mandar um recado para a gente. Fala pessoal da TV Gazeta, aqui é o Kiko Porto. Estou aqui em Houston nos últimos testes da segunda etapa. Esse fim de mês a gente tem a segunda etapa lá em Barber, mas vai ser uma segunda etapa muito rápido. Logo depois, no próximo mês, a gente tem mais duas etapas em Indianápolis, então a gente está num momento do campeonato bem corrido, mas estamos aqui testando, passando algumas coisas novas, está sendo um treino bem positivo, a gente finalizou o último treino ontem e vamos para o segundo dia de teste por aqui. Agradecer ao meu patrocinador, o Banco Daicoval, que está sempre comigo, e é isso, vamos para cima que esse ano promete, a gente está em força total para conseguir um bom resultado. Valeu! Que novinho, né, Rô? Ele é super jovem, tem 18 anos, e ele ganhou o título do ano passado, ganhou 400 mil dólares para disputar a divisão de acesso da Indy, então tomara aí que ele consiga representar logo o Brasil na Indy, que é uma das principais categorias do mundo. Tem voz de campeão. Tem voz de campeão, é verdade, a gente ouviu aqui. E no Brasil, o fim de semana vai ter Porsche Cup no Velocità e também os preparativos para o início do Mercedes Challenge a partir do próximo mês. E uma das novidades no grid é a presença do atual campeão da Copa Shell HB20, o jovem piloto Enzo Gianfrate. Ele vai participar dos dois campeonatos, da HB20 e da Mercedes, e também falou com a gente aqui na TV Gazeta. Fala, galera, eu sou o piloto Enzo Gianfrate, sou o piloto da Copa Shell HB20 e agora da Mercedes Challenge. Eu estou muito ansioso por essa estreia porque além de aprender bastante, eu ainda vou correr contra muitos pilotos experientes, então estou muito ansioso. E voltando um pouco para a Copa Shell HB20, a próxima etapa vai ser em Velocità, dia 14 e 15 de maio. Então eu conto muito com a torcida de vocês. Eu queria agradecer demais meus patrocinadores que é Rodix, Inospec, Prime e Menzoio. Muito obrigado aí. Valeu, galera, torçam por mim. Estamos torcendo. É isso aí, Enzo com jornada dupla, inclusive, Enzo Gianfrate, na Copa Shell HB20 e na Mercedes. E nesse domingo, tem Momento Velocidade aqui na TV Gazeta com dicas para quem está sonhando com um carro novo, quem não gosta de um carro novo. E o Feirão e Carros traz milhares de ofertas em todo o Brasil, inclusive incluindo sedã, SUV, hatch, enfim, todo tipo de carro e é só até o dia 30 de abril e eu vou explicar para você como que você pode aproveitar essas oportunidades nesse domingo, 8h20 da noite, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Michelle. Valeu, Rodrigo. Então, 8h20 da noite, Momento Velocidade, você está aqui com a gente na TV Gazeta. Exatamente, falando de todos os campeonatos, falando de Fórmula 1, Fórmula 2, vamos ter uma entrevista muito legal do Enzo Fittipaldi também, então é só conferir. Beleza, obrigadão, beijo para você, bom final de semana, vai viajar no feriado? Esse feriado, vou correr de kart, inclusive, na Copa São Paulo de kart lá nesse fim de semana. Esse é o homem da velocidade, está vendo? Até no feriado, ele acelera, isso aí, valeu, obrigadão. Valeu, gente. Olha, a semana do São Paulo não se resume apenas ao jogo de amanhã na Copa do Brasil, não. No sábado, o tricolor encara o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Garrafa, volta aqui agora para falar com a gente e vai falar para a gente como que o Rogério Ceni está se dividindo entre os dois campeonatos, né, Garrafa? Conta para a gente. Olha, Michelle, o Rogério não está nem dormindo, essa é a grande verdade, né, porque o Rogério, ele é um perfeccionista na acepção da palavra, ele é um cara que procura estudar os adversários e o São Paulo tem aí, desde o último final de semana, uma sequência de jogos extremamente importantes pelas três competições que participa. Então, o Rogério está muito preocupado com tudo isso e o detalhe, como nós mostramos no programa de ontem, o São Paulo tem uma sequência de jogos fora de casa, uma sequência muito dura. Começou com o Flamengo no Rio de Janeiro, onde o São Paulo voltou com a sacola cheia. Segundo o Rogério, o São Paulo fez até um bom jogo, mas perdeu por uma das principais equipes do futebol brasileiro e já fica pensando no jogo contra o Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, porque precisa se reabilitar para não desgarrar do pelotão da frente no Campeonato Brasileiro. Só que antes de enfrentar o Bragantino, lá no antigo Marcelo Estefani, em Bragança Paulista, na terra da linguiça e tal, tem no meio de semana o Juventude. Amanhã, o Juventude, lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela Copa do Brasil, uma competição que o São Paulo quer muito. Já explicamos na primeira participação nossa aqui no programa, o São Paulo é o único título que falta ele na sua galeria de troféus e a premiação é muito boa. Então, teve Flamengo, aí amanhã, Juventude, depois no final de semana, em Bragança Paulista, o Bragantino pelo Brasileiro e depois, no meio da próxima semana, uma outra viagem desgastante pela Copa Sul-Americana. O São Paulo vai a Cochabamba, a 2.600 metros de altitude, enfrentar o Jorge Wilsterman. Então, por isso, o Rogério está quebrando a cabeça, tentando dividir o elenco da melhor maneira possível e a divisão é muito clara, pelo menos foi clara até aqui. Força máxima no Campeonato Brasileiro, time reserva na Sul-Americana e na Copa do Brasil, uma mescla entre reservas e titulares. A vida do Rogério não está fácil não, viu, Michele? Puxa vida, né? Eu sei o que é isso. Complicado, hein, Celso Cardoso? Ah, acho que tudo isso, o Garrafa entendiu o que ele quer dizer, a vida do Rogério não está fácil não, mas ele está preparado para isso, ele já sabe o que esperava. Preferiu ficar um São Paulo que correu risco e abaixamento na temporada passada, reclamou de reforços, os reforços chegaram, está fazendo um trabalho digno, sabe? E é isso que busca o Rogério. Eu sei que ele é exigente, que ele é rigoroso, mas ao mesmo tempo também ele tem ciência daquilo que ele, aonde ele pode chegar com esse time. Olha, ele estava no Flamengo e não conseguiu chegar em lugar nenhum com o Flamengo. Ah, mas e daí? Depois saiu de lá com uma briga, não deu certo. mas ainda assim foi campeão lá no Flamengo. Ah, não sei, Celso. É, o problema do Rogério Senna é o campeonato brasileiro, né? Todo mundo sabe. Ele joga no Flamengo, agora vai pegar o Bragantino, outro time ardido, né? Outro time chato de você jogar. O Bragantino hoje é uma equipe favorita, inclusive, a títulos, né? Todo campeonato que ele joga, ele é favorito a títulos, porque tem uma equipe organizada, está jogando junto há mais de dois anos, tem o mesmo treinador com dois anos já comandando a equipe, então é sempre arriscado pegar o Bragantino. Então, ele vai ter que, eu acho que eu estou mais com o garrafa, ele vai perder uma noite de sono aí para tentar descobrir o jeito de parar o primeiro do Bragantino e depois tentar ganhar do Bragantino, porque ele sabe que quantos mais pontos ele somar, melhor, principalmente no começo de campeonato. É aquilo que o Flávio sempre fala do Guardiola, né? O Guardiola fala, olha, eu não sei se ganhar os primeiros, os últimos jogos é importante, mas quem ganha os seis primeiros jogos com certeza não cai, né? Oito, né? Os oito primeiros jogos não caem. Então, quer dizer, é o que o Guardiola fala. Então, se o Guardiola falou, quem sou eu para desmentir? E outro, do Rogério Sene, Você falou que ele ganhou três títulos, você vê. Mas aí as pessoas falam que foi o time do Flamengo, não foi o Rogério. No São Paulo, esse trabalho que ele está fazendo, ele está sendo reconhecido pelo que ele está fazendo. no Flamengo, ele não teve esse reconhecimento. Então, assim, não foi acolhido pela torcida e tudo mais. Entendeu? Eu acho que, embora o Bruno Noro tenha me contestado, dizendo que a rivalidade de Paulista e Carioca acabou, eu acho que não acabou, não. Acho que nunca acabou. É, não vai acabar esse negócio, não. Qual é, onde é melhor você morar, São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Hoje, é São Paulo disparado, né? Agora, já foi o Rio, né? Na época dos 60, anos 60, anos 70, né? Mas hoje é São Paulo. Mas o Rio de Janeiro continua lindo, né? O Vitor Pereira já está conhecendo melhor o elenco do Corinthians, mas no meio do ano ele vai receber novas opções. Jogadores que estão emprestados pelo timão devem voltar e eles podem receber chance no clube ou render para os cofres alvinegros. O Salazar vai voltar agora para te passar quem são esses atletas. Vai daí, Salazar. É, Michelle, são atletas que há pouco tempo atrás estavam ocupando até vaga de titular do Corinthians, né? São atletas bem conhecidos da torcida corintiana, alguns o pessoal gosta mais, alguns o pessoal gosta menos, mas enfim, o contrato desse pessoal está acabando, o contrato desses jogadores de empréstimo eles se encerram agora em junho ou no início de julho. Então nós já estamos ali chegando perto de maio, começam a acontecer algumas conversas, é hora dos clubes decidirem o que vão fazer, se vão comprar, se vão ficar, se vão devolver. E a gente traz aqui, mostra uma telinha para mostrar para a torcida do Corinthians. Quem são esses jogadores, né? Um deles, vamos começar pelo Bruno Mendes, o contrato do Bruno Mendes que está emprestado ao Internacional, é um desses contratos que se encerra agora no meio do ano. O Internacional, essa é uma situação mais definida, no sentido do seguinte, o Internacional quer ficar com o zagueiro uruguai. E o Corinthians, então, quer o dinheiro, não quer jogador emprestado, não quer envolver ninguém. O Corinthians quer os 6 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais, o valor que está estipulado em contrato. Se o Inter quiser ficar com o Bruno Mendes, vai ter de pagar essa quantia ao Corinthians e o Corinthians está aqui, está esperando, está aguardando. O João Vitor é um jogador que pode ser que saia, há uma expectativa para ele acabar recebendo alguma proposta vantajosa no meio do ano, pode ser, não é uma certeza que fique. Então, o Bruno Mendes seria bem-vindo aqui para o Vitor Pereira, mas também, essa grana também seria muito bem-vinda para os cofres do clube. Então, é uma negociação que já está acontecendo e a gente vai ter que esperar como é que as diretorias vão tratar sobre isso. Outro jogador é o Ramiro. Esse deve voltar mesmo, custa 4 milhões de dólares, um pouco menos de 19 milhões de reais. Ele está emprestado ao Al-Asli, lá da Arábia Saudita, e a gente tem que aguardar. Se o clube árabe não pagar o valor estipulado no contrato, o Ramiro vai ser opção para o Vitor Pereira. Matheus Vital, outro que por muito tempo foi titular por aqui, está no Panathinaikos também, finalzinho de contrato. Custa 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, se os gregos quiserem continuar com ele por lá. Se não, volta e também fica à disposição do Vitor Pereira. O outro é o Léo Natel, esse saiu por baixo daqui, está lá no Apoel do Chipre. Lá, ele está muito bem, a torcida gosta dele, o clube gosta dele. O problema é que o Apoel não vive uma condição financeira muito boa, então dificilmente vai ficar por lá, a não ser que eles arrumem 2 milhões e meio de euros, cerca de 12 milhões de reais, e aí o Corinthians libera, no caso do Léo Natel, ele continuaria lá no Apoel e o Corinthians liberaria 70% dos direitos econômicos. Enfim, são jogadores que há pouco tempo foram titulares, mas e aí, podem ser úteis hoje ou não? O que vale nesse momento é conseguir negociar, conseguir garimpar o máximo de valor, de dinheiro, até porque o Corinthians tem uma meta ambiciosa, né? Esse ano, a previsão orçamentária do clube espera pelo menos 90, quase 100 milhões, há 90 e poucos milhões de reais, só com vendas de jogadores. Por enquanto, vendeu o Gabriel Pereira, precisa fazer mais caixa, mas também precisa de elenco, já que o segundo semestre promete aí com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí, agora eu passo a bola para vocês, são jogadores interessantes para o grupo ou interessantes para uma boa venda? Essa aí, eu deixo para vocês, Michele. Começa, Chicão. Olha, eu ficaria com o Bruno Mendes e ficaria com o Ramiro. São dois grandes jogadores. O Bruno Mendes, se foi lá para o Internacional, ganhou muita experiência, é titular lá, ele ganhou, conquistou o coração dos torcedores colorados e o Ramiro já disse o seguinte, agora, jogar com um time bom, eu quero. Ele falou isso. Outro dia, eu vi essa declaração dele na internet, agora eu quero voltar, porque eu quero jogar num time bom, agora tem time, né? Antes, quando eu jogava, não tinha time, era obrigado a jogar de ponta direita, de meia direita, de meia armadoura. Mas tem lugar para ele no time? Cabe, cabe, lógico que cabe. Para quem? Ali você pode colocar o Ramiro nesse tipo de revezamento que o Vitor Peireiro está fazendo, você pode usar o Ramiro como segundo volante, como volante de marcação, como cara caindo pela direita. Céus Cardoso não concordou. Eu acho ele excelente. Eu não ficaria com nenhum deles. Ninguém, nenhum dos quatro. Melhor, talvez o Matheus Vital para você deixar no banco uma opção de repente para botar um pouco de velocidade no jogo. Se você vendeu o Luan, aí você pega o Matheus Vital. Mas se você não vendeu o Luan, para quem o Matheus Vital vai jogar no lugar de quem? Eu não ficaria com nenhum deles. Do Paulinho? Vai jogar no lugar Você venderia o Bruno Mendes, o Ramiro, o Matheus Vital e o Leonatel? Não, não, não. Pode ir, pode ir. Pode mandar embora. O Leonatel pode ir. Vai embora não, né? Se voltar, vai ter que repassar. Repassar, exato. Repassar. Eu não utilizaria no meu grupo. Não acha que combina com esse grupo aí? Ramiro não teria espaço no meio campo do Corinthians hoje. No repasamento tem, senhor. O repasamento tem. O Corinthians tem Duqueiroz, tem Xavier, tem Rony, tem Maicon, tem Paulinho, tem Renato Augusto, não vai jogar nunca. O Camilo é muito melhor, foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Não, mas no 2017, o Luan foi o melhor da América em 2017. Não importa, mas ele tem experiência e joga bem, é dedicado, fazia gol, jogava com raça. É que ele acabou sendo emprestado porque o salário dele era alto. Mas eu acho que agora voltando, ele pode ser aproveitado. E o Bruno Mendes, garoto, novinho, novinho, vai ser titular da seleção uruguaia na Copa. Ele voltando para o Corinthians, o Corinthians depois da Copa vai vender ele por muito mais caro do que está esse preço fixado. É melhor esperar a Copa passar, né? É, ou espera a Copa passar ou já pega o cara, já põe no time para jogar. É, já pega o cara, põe no time, vai para a Copa. Do Gil, ou de João Vitor, ou fazendo revisamento ali. Eu acho que esses dois são utilícios para o Corinthians. Tem titular importante do Palmeiras com um contrato renovado. Você quer saber quem é? Bora então para a Academia de Futebol acabar com essa curiosidade, Silvestre. Conta para a gente. É o Marcos Rocha, Michele. Vocês estavam falando aí do Hendrick, do Guilherme, né? Meninos da base do Palmeiras, a nova geração chegando forte, mas tem uma velha guarda valorizada no elenco do Palmeiras. O Marcos Rocha renovou até o final do ano que vem, ou seja, ele esticou o vínculo dele com o Palmeiras por mais uma temporada. Marcos Rocha, lateral direito, que chegou do Atlético Mineiro para o Palmeiras em 2018, sob a desconfiança de muita gente, inclusive a dele, Marcos Rocha, que estava receoso. A gente vai ouvir palavras do Marcos Rocha abrindo o coração, dizendo que estava com um pouco de medo mesmo, porque jogou muito tempo só no Atlético Mineiro, chegou aqui debaixo de muita pressão. Marcos Rocha, que já em 2018, no primeiro ano, conquistou o Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, ganhou a Copa do Brasil, duas libertadores, ganhou a confiança do torcedor, do técnico, Abel Ferreira, capitaneou o time em várias oportunidades, é peça-chave, é líder do time. O Marcos Rocha vive um grande momento e não é por acaso que ele está feliz da vida com essa renovação de contrato. Vamos ouvir o lateral direito do Palmeiras? Olha, estou bastante feliz pelo acordo firmado com o Palmeiras até 2023. Foi uma decisão muito tranquila, muito suave. Uma única conversa com o Anderson, com a diretoria, a gente chegou a um acordo que fosse bom para mim, bom para o Palmeiras e continuar fazendo história, dando sequência, vestindo essa camisa, um clube que no começo eu tive bastante medo, né, pela pressão, pela cobrança, momento de adaptação depois de 13 anos vestindo a camisa de um único clube e sempre deu aquele receio, né, será que eu iria conseguir conquistar, né, o que eu conquistei, quebrar as marcas que eu conquistei vestindo a camisa do Palmeiras. Estou prestes também a fazer 200 jogos vestindo essa camisa, então estou bastante feliz pelo momento que eu venho vivendo, o momento que a equipe vem vivendo também, então é continuar dando sequência ao trabalho, com os pés no chão, tranquilidade, da mesma maneira que eu cheguei, né, respeitando todos e isso está fazendo com que eu permaneça mais um ano vestindo a camisa do Palmeiras. Bato palmas aí para o Marcos Rocha no futebol de hoje, não é muito comum a gente ouvi de jogador, de treinador, palavras tão sinceras, né, o cara reconhecendo que ficou com medo quando chegou no Palmeiras por conta da pressão, da exigência, muito tempo de Atlético Mineiro, legal, parabéns ao Marcos Rocha que está para completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras, se eu não me engano são 197 já disputados, ele tem 7 gols com a camisa do Verdão, várias assistências, algumas de arremesso lateral, né, tinha uma época em que o Marcos Rocha era chamado apenas de jogador que construía lançando bola com a mão para a área, né, na chamada Kuka Ball, o chamado Kuka Ball na época do técnico Kuka, mas o Marcos Rocha mostrou já de sobra que tem várias características interessantes, é um jogador experiente, capitão do time quando necessário, marca bem, forma ali uma linha de zagueiros também quando é preciso, quando fica no banco não enche o saco, está de parabéns o Marcos Rocha com o contrato renovado, restam dois jogadores do atual elenco do Palmeiras, Michele, cujos contratos estão terminando neste ano para renovar, é o Jailson Volante que chegou há pouco tempo e o Gustavo Scarpa, acho que o Gustavo Scarpa será o próximo da lista, são os dois jogadores que ainda não renovaram o contrato, cujos contratos estão terminando no fim desta temporada, Marcos Rocha vai ficar até o final de 2023 e deve ser titular amanhã no jogo contra o Flamengo jogaço no Maracanã 19 e 30, Amir. Valeu Silvestre, importante né? A maior jogada do Marcos Rocha, ele falou que ficou 13 anos no Atlético, foi no Atlético Mineiro, eu nunca vou esquecer, o Atlético Mineiro de São Paulo era praticamente uma decisão de campeonato naquela época, ele bateu o lateral, você sabe que no lateral não tem impedimento e o Ronaldinho Gaúcho deu um perdido ali na linha de fundo do lado esquerdo do Rogério Senna. Aí ele mandou para o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho dibrou o Rogério Senna, percebeu o Jô entrando pelo meio, tocou para o Jô, o Jô fez o gol. E eu me lembro bem que o Atlético ganhou de 2x1. E veja você... O Ronaldinho que tinha de beber água com o Rogério. É, e foi uma coisa muito legal, muito bacana, uma jogada muito, assim, vamos dizer assim, genial, né? Uma jogada que transformou uma coisa que era praticamente inútil, né? no Cucabó. Aí o Cucabó que era batido de lateral sempre como um tipo de lançamento para gol. E esse lance ficou na minha memória, eu não esqueço, parabéns para o Marcos Rocha, ele foi muito legal. isso aí deve ter sido quando o Cuca passou por lá e foi campeão da Libertadores. O Marcos Rocha sempre foi um lateral que apoiou muito, ele se destacou no Atlético Mineiro assim, no Palmeiras também, mas no Palmeiras ele aprendeu, especialmente com o Abel, a melhorar o sentido de marcação. Então, a partir do momento que ele melhorou a capacidade de marcação, ele se tornou um jogador mais completo e importante. Tanto que, muitas vezes, o Abel até utiliza ele como mais um zagueiro, numa linha de três, numa linha de... até mesmo de quatro ele puxa um outro jogador, linha de cinco. Enfim, botando o Marcos Rocha para fazer o papel do zagueiro. O que mostra que ele melhorou muito. ele põe o Lopes na direita e puxa o Marcos Rocha. Não, ele já chegou a fazer o Marcos Rocha com o terceiro zagueiro, com os dois zagueiros e mais ele como lateral colocando o Mike às vezes para fazer o papel de lateral. Pergunta, renovaria com o Jailson e Scarpa? É Scarpa ou não? 50 segundos, Celso? Scarpa sim. Jailson ou não? Jailson não. Não. E você, Scarpa sim, Jailson não. Eu também, Scarpa sim, Jailson não. Já está na hora de renovar com o Jailson? O Melino mal chegou? Pois é, eu estou achando estranha a pergunta. Ah, tá. Entendi. Até o final do ano. Até o final do ano. Entendi. Resultado, o Fili que me perguntou, eu repassei aqui. É, porque são os únicos que faltam renovar, entendeu? O Jailson e o Scarpa, mas o Scarpa acho importante renovar. Quem tem melhor elenco atualmente? Só vou falar se for o Palmeiras. É o Palmeiras! 56% dos votos. Muito bem. É isso aí. Acabou, pessoal. Mas não fiquem tristes não, hein? porque amanhã tem muito mais. A gente vai estar aqui. Boa noite, Celso. Boa noite, Tico. Boa noite. Boa noite. Beijo, tchau.